Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer pra vocês 7 dicas infalíveis pra lidar melhor com a ansiedade. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado, da onde eu falo aí quando eu tive ansiedade generalizada e depressão. Se você sofre aí de muita ansiedade, espero muito que você goste desse vídeo e vamos comigo. Eu sofro com isso há muito tempo, eu chego a ter tacardia aí, eu fico agoniada, perco o sono, tenho até enjoo, por ansiedade, por esperar ir pra alguma coisa, por ficar imaginando mil coisas que podem dar errado. Eu já faço tratamento com medicação, mas eu vi que não era suficiente, então eu comecei a ver aí, estudar sobre isso e ver o que funcionava pra mim. Então eu tô trazendo aqui pra vocês coisas que realmente funcionam pra mim e eu incorporei aí no meu dia a dia pra viver melhor com a ansiedade. Vamos lá pra dica número 1. Exercite-se. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de exercício, então eu comecei a procurar aí o que que me fazia bem. Porque o importante, gente, é você cansar o seu corpo. Então eu comecei a fazer zumba e agora eu voltei a ir pra academia. E isso tem me ajudado muito. Porque, gente, quando você pratica algum exercício e quando você cansa o corpo, diminui aí o seu nível de estresse e ansiedade. Gente, é um clichê falar que exercício faz bem pra mente, pro corpo, mas realmente funciona. Já foi comprovado que 21 minutos... 21 minutos... 20 minutos? Aqui é 21. 20 minutos de caminhada já é muito benéfico aí pro seu corpo, que te dá mais foco, mais disposição e melhora os níveis de ansiedade. Dica número 2. Encontre um propósito. O que que seria um propósito? Vou contar um exemplo do que que aconteceu comigo. Eu tive crise de ansiedade. Eu entrei num quadro de depressão que eu realmente fiquei de cama por 15 dias. Eu falei aqui nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado, eu falei sobre isso. O único propósito que eu tinha era cuidar da minha cachorrinha, enquanto meu namorado acabou viajando pra trabalhar, né, que eu moro com ele. Alguém tinha que limpar o cantinho dela, dar comida pra ela. Então, esse foi o meu propósito. Como eu tava de cama, a única coisa que eu tinha que fazer era cuidar dela, que senão ela ia morrer de fome, ia ficar lá no sujo. Então, eu acabei me forçando a levantar pra cuidar dela, mesmo passando mal. Você ter a sensação que você é necessário na vida de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum animal, te faz melhor. Porque quando você coloca o seu foco além de você, isso vai fazer você dar um tempo de si mesmo. Então, isso vai te deixar melhor aí na sua ansiedade. Ver outras pessoas em mente se torna menos penoso você ficar pensando na sua dor. Então, por isso, é tão importante você encontrar aí no seu dia a dia um propósito. Dica número 3. Reduza ou tire completamente a cafeína do seu dia a dia. Eu amo café, eu tomo café todos os dias, e pra mim foi muito difícil diminuir aí o café. Mas eu tive que fazer isso, porque quanto mais eu tomava café, mais agoniada eu ficava, e isso piorava muito o meu estado. A cafeína, ela é um estimulante natural. Então, quando você consome café, você fica mais ansioso. Então, pra você ficar melhor aí com a ansiedade, ou elimine de vez, ou reduza o máximo possível a cafeína no seu dia a dia, tá bom? Dica número 4. Dê risada. É meio bobo falar isso, né? Você tá sofrendo de ansiedade, você vai dar risada. Você não tá com vontade de dar risada. Eu fico sozinha, tentando, me forçando a dar risada, até que eu veja. Que aquela situação tá tão boba, que eu acabo dando risada de verdade. E isso me ajuda a aliviar o estresse aí da ansiedade. Porque quando você dá risada, você leva mais oxigênio pro seu corpo. Você vai estimular e aliviar a resposta aí do estresse no seu organismo. E ainda, você vai relaxar os músculos. Então, dar risada é muito importante. Ou eu colocava algum vídeo engraçado. Gosto muito dos vídeos aí do stand-up do Paulo Gustavo. Eu colocava aquele vídeo, minha mãe é uma peça, e eu acabava dando risada. E acabava melhorando um pouco o meu quadro de ansiedade. Então, dar risada é o melhor remédio, sempre. E a longo prazo ainda, o riso pode melhorar o seu sistema imunológico. Dica número 5. Ouça alguma música. Não precisa ser alguma música instrumental, calma, pra relaxar. Não precisa. Tem que ser alguma música que você goste de ouvir. Não importa qual seja. Se funk te deixa melhor, ouça funk. Ouvir alguma música que você goste, pra você começar a prestar atenção na música. Porque isso também causa um relaxamento no corpo. Já foi comprovado que a música baixa a sua pressão arterial, a frequência cardíaca. E também diminui o nível de estresse no corpo. Então, ouça a música, seja qual for o importante que você goste do tipo de música que você tá ouvindo. Dica número 6. Essa dica só vale aí pra quem tem algum animalzinho de estimação. Eu tenho uma cachorrinha. Na época que eu mais aí precisei, aí que eu tava sofrendo muito de ansiedade, depressão. Ela me ajudou muito e agora eu tenho um gatinho. Então, gente, passe algum tempo com o seu animalzinho de estimação. Já foi comprovado que você passar algum tempo com o seu animalzinho de estimação vai reduzir também o seu nível de estresse. E ainda te ajuda a liberar ocitocina. Que promove na gente um clima positivo. Você ficar ali em contato com o seu animalzinho de estimação, seja ele qual for. Alivia a ansiedade. E ainda fornece companheirismo e te mantém ocupado e ativo. Então, a minha dica é tenha um animalzinho de estimação e passe um tempo com ele. Última dica aí pra você combater aí a ansiedade. É você repor aí no seu dia a dia o magnésio. Gente, eu já falei aqui, eu também vou deixar linkado aqui. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão apresentaram baixo nível de magnésio no organismo. A gente quase não consome o nível necessário de magnésio aí diariamente. Então, isso pode provocar ansiedade, enxaqueca e piorar os quadros de depressão. Então, como que eu reponho o magnésio no meu corpo? Gente, simples assim. Eu pego o leite de magnésio, esse daqui. E passo antes do desodorante, deixo secar e passo o desodorante por cima. Assim, eu reponho através da pele o magnésio aí diário que eu preciso. Que eu não queria tomar aí o magnésio, mas você também pode ir no seu médico aí pedir aí que você quer repor o magnésio e começar a tomar o magnésio, que também faz muito bem. Inclusive, pra hiperhidrose ele ajuda. Mas eu achei mais fácil eu começar a passar aí pela pele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sete dicas. Eu sofro de ansiedade. Eu já falei aqui, eu trato com medicação mesmo. Mas só a medicação chega uma hora que não adianta. Se você não procurar incorporar algumas coisas no seu dia a dia, é muito importante você aprender a lidar aí com a sua ansiedade pra você ter mais qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!